No Brasil, são mais de 12 milhões de pessoas que estão regularizadas. Algumas regras são impostas para esses trabalhadores autônomos, que são pessoas jurídicas com CNPJ. Hoje, a repórter Simone Oliveira nos conta sobre os benefícios para esse grupo de trabalhadores. Uma saída da informalidade assegurada pelo INSS. O MEI, Microempreendedor Individual, foi criado através de lei complementar de 2008. Para alguns desses trabalhadores anônimos, a opção pelo MEI surge com uma necessidade dos serviços prestados. Em 2016, eu comecei a trabalhar com carteira assinada. Eu trabalhava em uma agência de publicidade, ainda na época em que eu estudava. E aí, a partir daí, eu fui começando a fazer alguns trabalhos de maneira individual. Alguns clientes, como a gente chama hoje de freelancer. E aí, com a medida que a gente foi conseguindo alguns trabalhos, eu senti a pedida dos clientes que eu tinha que emitir a nota fiscal para receber aqueles valores referentes àqueles trabalhos. E aí, a partir de 2019, eu resolvi, de fato, me formalizar e abrir aí um CNPJ para poder emitir essas notas fiscais. Foi a partir daí que eu comecei, em 2019, a seguir minha trajetória como MEI. Eu tive algumas experiências como MEI. Essa é a segunda. A primeira foi há alguns anos atrás, oito, nove anos atrás, quando eu abri uma pequena empresa com alguns amigos. Mas ainda estava muito na fase inicial, então a gente iniciou pelo MEI, depois a empresa foi crescendo e a gente foi migrando para as outras formas de contratação, de atuação no mercado. E aí, anos depois desse processo, dentro da minha área de formação, eu senti a necessidade de abrir um MEI para prestar os serviços que eu já fazia de outras formas na minha carreira, ao longo da carreira. Então, chegou um momento que eu disse, não, eu preciso realmente formalizar formalizar esse serviço que eu tenho prestado de uma forma muito espontânea, muito direta, com o cliente e tal, mas precisava formalizar isso até para ter um resguardo maior, para ter uma outra postura, enfim, diante de contratos e tudo mais, um resguardo muito maior nesse sentido. E aí vai fazer um ano que eu estou, dentro ainda da minha profissão da vida inteira, mas recomeçando nesse formato MEI. A emissão de nota fiscal e qualificação empresarial são alguns dos benefícios apontados. Você pode emitir essa nota fiscal, acredito que para alguns clientes isso passa um pouco mais de seriedade, dá um pouco mais de controle para a empresa, você consegue viabilizar essa questão de pagamentos. Além de alguns benefícios, como por exemplo, a consultoria gratuita e alguns cursos que a gente tem referente ao SEBRAE. Eu sou uma empresa, né? Tipo, é outra postura, é outra forma como as pessoas vivem, até respeitar os limites dessa relação profissional, mesmo que empresa-empresa às vezes, ou enfim, empresa-pessoa física, mas assim, sempre num contexto profissional. Então, além de estar muito mais resguardada no sentido de contrato, de ser cumprido aquele acordo que antes era muitas vezes verbal, e hoje ele pode ser feito contratualmente para uma empresa, eu acho que passa uma outra imagem, passa uma seriedade um pouco maior. No Brasil existem 12 milhões de microempreendedores individuais, trabalhadores autônomos, que são pessoas jurídicas, com CNPJ. Para eles, são imputadas algumas regras, entre elas, ter faturamento anual de até 81 mil reais, o que corresponde a 6.750 reais mensais, e ter, no máximo, um empregado. Outros pré-requisitos é exercer atividades relacionadas ao MEI, e não ser titular ou sócio de outra empresa. Entre os benefícios estão o direito à aposentadoria por idade, para as mulheres, a partir dos 60 anos, e os homens, 65, com tempo mínimo de contribuição de 180 meses ou 15 anos para ambos os sexos. Além de abertura de contas CNPJ, com mais vantagens garantidas pelos bancos. Já entre as perdas, está o seguro-desemprego, quando contratado por carteira assinada. Esta regra vale para aqueles trabalhadores que estão com o MEI ativo e possuem renda igual ou superior a um salário mínimo. A partir de fevereiro, a taxa paga mensalmente pelo MEI será reajustada, em 8,91% aproximadamente, passando de 60 reais e 60 centavos para 66 reais. Esse aumento acompanha o valor do novo salário mínimo, que é de 1.320 reais. Se eu tivesse que escolher apenas um, hoje realmente eu optaria pelo MEI. Basicamente são as mesmas vantagens que uma carteira de trabalho, um CLT, uma carteira assinada te permite, o MEI basicamente te dá as mesmas vantagens. No MEI a gente entrega resultados mesmo, a gente tem um acordo do que vai ser entregado e me dá uma flexibilidade para organizar minha agenda, meu horário, da forma que é mais interessante para mim. Aí eu consigo abarcar e realizar muito mais coisas até do que eu conseguia estando em apenas um emprego CLT. Tchau, tchau.